Ele chegou, vamos falar de esporte, alô, nação proletária, tá tudo dando certo, tá tudo dando certo, agora vamos para o Balança Esporte. Raimundo Macedo, bom dia. Olá, Fábio, bom dia, tudo jóia, viu como eu tô falando alegre? Tá feliz, né? Tá dando tudo certo. Olha, o que deu na cidade ontem foi o povo perguntando se eu era jogador de peteca. Foi, rapaz, aí. Eu nunca fui jogador de peteca, mas não deu nada contra quem joga peteca. Eu e aqui da Baira era de bola de gude. É, quem joga a peteca você bola de dois atletas. Pois é, aqui da Baira e Simão Dias. Olha, Fábio, tá se encaminhando para a classificação. Tudo que a gente sofreu, agora pode dizer o seguinte, sábado com a Fiança pode garantir sua classificação. Mas vamos começar a história, por que o jogo sábado é com o portão fechado? O detalhe é o seguinte, a CBF exige anualmente uma licença da Defesa Civil, do CREA, do Corpo de Bombeiro, um laudo dos estádios, entendeu, que servem de sede de jogos em campeonatos em competições nacionais. E o prazo termina amanhã para que o Asa busque essa licença por mais uma temporada. Por coincidência ou não, todo mundo sabe que o Confiança vai invadir a Piraca Tuscida no próximo sábado, porque o jogo interessa com o Confiança. O Asa já está fora de combate. Então, ontem essa notícia estourou como uma bomba, que os laudos até agora não foram apresentados à CBF. E a verdade é que o jogo corre um sério risco de acontecer de portões fechados, que seria, na verdade, ruim para o Confiança, que eu tenho certeza que terá o apoio, porque até agora não tem nada definido, apenas especulação. Eu conversei com alguns colegas da imprensa lá de Arapiraca e há esse suspense, essa expectativa. Mas, como tem até amanhã, a Federação Alagoa de Futebol tem uma pessoa que tem uma influência muito grande na CBF, que é o Feijó, que inclusive é vice-presidente. Ele pode muito bem resolver essa situação. E o próprio presidente da Federação Sergipano, Milton Dantas, ontem estava no Rio de Janeiro, já estava tratando desse assunto. Vamos esperar que esse assunto seja solucionado, que o torcedor, inclusive, já está se mobilizando, possa prestigiar este jogo marcado para sábado no estádio Coracê da Mata Fonseca. Primeiro assunto. Esse é o impasse. Agora, o segundo assunto é o seguinte, o que é que precisa acontecer para o Confiança classificar? Eu estava conversando com os colegas... Vamos ver os gols do CSA? Bora! Vamos ver os gols do CSA? Coloca aí, a gente vai. Primeiro gol foi feito de Michel, atacante da equipe do Asa, a bola foi alçada na área. Michel meteu a cabeça, a bola foi para o fundo do gol, sem chances, para o goleiro do Salgueiro. Mas que bobagem do Michel. Aí tomou um cartãozinho. Tomou o cartão amarelo, era o segundo, tomou o terceiro, não joga a próxima partida em Cuiabá contra a equipe do Cuiabá. Aí o primeiro gol. Não foi de propósito, não? Pode até ser, né? Ele até disse ao colega lá do Esporte Arrativo que tomou porque queria só folgar no próximo jogo. Está aí o segundo gol. A defesa do Salgueiro bateu a cabeça. Aí, Tales foi lá e deu cifras finais. A partida 2x0 do CSA, que encostou exatamente no Sampaio Corrêa, que permanece na liderança da competição. A torcida do Confiança, mais do que nunca, torceu pelo Azulão Alagoano e o CSA fez o dever de casa conseguir essa vitória. E agora, o que é que precisa acontecer? E agora, José, vamos mostrar a tabela aí? Vamos, a tabela exatamente, para que você possa entender de que forma o Confiança pode se classificar. Primeiro, o Sampaio Corrêa, 32 pontos, classificado. Joga em casa contra a equipe do Botafogo da Paraíba, sábado. Segundo, o CSA, tem 31 pontos. É importante dizer que é bom ser primeiro colocado, porque no cruzamento... Primeiro, segundo, joga em casa. Joga em casa e pega o quarto da outra fase. Parece que o primeiro pega o oitavo... Não, o quarto, são quatro de cada chave. Sim, mas vai juntar com os quatro do outro grupo. É, aí o primeiro de um grupo pega o quarto do outro e assim por diante. É importante ser o primeiro para jogar em casa e para pegar um time, teoricamente, que não fez uma campanha tão boa. É, mas aí só tem cobra criada. Inclusive, o outro grupo também está muito equilibrado. Então, está aí, olha. CSA classificado, 31, aí vem a confusão. Fortaleza, depende dele, tem 24 pontos. Se ganhar, classifica. Classifica. O Remo tem 22, é o quarto. O quinto, é o Confiança, também tem 22. O sexto, é o Cuiabá, tem 22 pontos. A lei, Mijers. Aí é o seguinte, o Confiança pode se classificar, mesmo o Remo ganhando. Vamos admitir, o Remo joga com o Salgueiro no próximo sábado. Se ganhar de 1 a 0, ele passa a somar 25 pontos. O Confiança joga Irapiraca contra o Asa. Se vencer por 3 a 0, também fica com 25 pontos. Aí, o Confiança entra porque marcou o melhor número de gols durante a competição. Mesmo o Remo ganhando e o Confiança vencendo com uma boa diferença de gols. Aí tem que ver a quantidade de gols, né? Exatamente, ele pode se classificar. Então, não é assim tão feio. O Remo joga onde? O Remo joga em Salgueiro. Contra o Salgueiro. Contra o Salgueiro. E o Salgueiro está aspirando o quê aí? O Salgueiro ainda pode se classificar, desde que o Confiança empate. Se o Salgueiro não está rebaixado. Desde que o Confiança empate, o Cuiabá empate e o Confiança não ganha o Asa. Se ele ganhar o Remo, ele pode entrar exatamente com 24 pontos. Então, o Salgueiro é torcer para o Salgueiro ganhar do Remo e o Confiança ganhar do Asa. Ou então, empatar. Pronto, vamos morrer abraçados. Remo e Salgueiro empatam o jogo. O Confiança vence, ele está classificado. Certo, volta aí a primeira parte da tabela, só para eu ter mais uma dúvida aqui. Vamos lá. A primeira parte da tabela. Porque tem Confiança com 22, pronto. E o Cuiabá, qual é a dele aí na história? O Cuiabá tem 22 pontos, mas tem uma vitória a menos do que o Confiança. Ele tem quatro vitórias. O Cuiabá em CSA já classificado lá em Cuiabá. Mas vamos botar que se o Cuiabá ganhar... Bom, então, para resumir a história, o Confiança, se ganhar do Asa, qual é o resultado que ele vai depender ou só depender? Desde que seja um placar de 3 a 0, 4 a 0... E o Remo não deu a goleada... Não se o Remo ganhar de 1 a 0. Reparei, se o Remo ganhar de 1 a 0, Confiança ganhar de 1 a 0, entra o Remo. É muita confusão agora. Está dando tudo certo para o Confiança. Eu aprendi dele cedo e você também. Que o cavalo selado, quando passar, meu filho, monte logo. Olha, o Confiança sofreu uma agonia de 12 partidas sem ganhar. De repente, começou a ganhar, embalou, meu filho, é difícil segurar o dragão. É difícil. Então, Confiança, tranquilidade, tranquilidade. Vai jogar. Sabe que não é fácil. O Asa já mandou comissão técnica embora. Alguns jogadores não querem mais jogar no próximo sábado. Mas os problemas do Asa têm que ser resolvidos pela diretoria do Asa. Confiança tem que entender, ficar tranquilo para partir para esse jogo e ganhar e se classificar. Essa questão do estádio é ruim, porque é bem melhor para nós, envolvidos no espetáculo de jogadores, imprensa, trabalhar com casa cheia. Eu não tenho dúvidas, se o estádio Quaracida Mata Fonseca for liberado, os laudos forem aprovados, nós teremos um grande público. E é importante para o Asa, me lembrou bem aqui o Carlão, a renda, o Asa vai ganhar um dinheirinho. Se o campo estiver cheio, o Asa ganha um dinheirinho. Está afundado em dívida. É verdade, porque a torcida local não vai. Não vai. O time já está rebaixado. Lamentavelmente, o Asa é uma das grandes equipes do futebol do Nordeste, até bem pouco tempo, estava na Série B. Era o orgulho do alagoano. De repente, o Asa não é mais Série B, já é Série D. E por coincidência ou não, rapaz, uma tristeza, o nosso querido presidente do Asa é um sergipano. Nelson Filho. É um Nelson Filho, irmão do saudoso Jota Santos. Mas o Asa, que resolva a sua bronca, o Copiança tem que se concentrar, porque, meu amigo, vai ser uma festa bonita, Série Bipana, em Alagoas, Irapiraca, no próximo sábado. Eu não tenho dúvidas. Um abraço, Raimundo. Até amanhã, se Deus quiser, com outras boas notícias. Isso, e hoje tem jogo do Brasil. Brasil e Colômbia, né? Sim, que meia da tarde. É verdade. É, vamos torcer pelo Brasil, né? Vamos. Valeu, Raimundo. Flamengo, quinta. Flamengo é quinta-feira. Um abraço, Raimundo Macedo. Amanhã ele volta com mais informações do Balança Esporte.